Oi, meu nome é Ismael dos Anjos e eu sou o editor-chefe do blog Sony Xperia. Hoje eu estou aqui para mostrar para vocês o novo smartphone da Sony Mobile no Brasil, o Xperia L. Com 4,3 polegadas de tela, o Xperia L tem também alguns outros atributos bem interessantes. Ele é bastante leve, pesa cerca de 137 gramas e tem a melhor câmera da sua categoria. Você clica aqui, que é o botão exclusivo dedicado à câmera, e você já tem acesso à câmera de 8 megapixels. Quais são as vantagens dela? Ela tem sensor X-More LSTM e a capacidade de gravar vídeos e tirar fotos em HDR. Isso quer dizer que, mesmo em situações de baixa luz, numa praia, por exemplo, você consegue ter fotos e vídeos com bastante definição. Outro atributo exclusivo do Sony Xperia L é a capacidade NFC. Ele é o único dessa categoria que tem essa capacidade. Para que serve o NFC? Com ele, você pode transferir seus arquivos, de foto e vídeo, por exemplo, para outros aparelhos da linha Sony. Você pode transferir suas fotos para a TV, você pode transferir músicas para um alto-falante ou um fone de ouvido. Você decide. O Sony Xperia L vai estar disponível em duas cores no Brasil. Preto, que eu tenho aqui em mãos, e na cor branca também. Ele tem Android 4.1, mas é atualizável para o Android 4.2 e processador de 1 GHz, o que garante uma navegação bem rápida no aparelho. Uma coisa bem interessante do design do Sony Xperia L são as costas dele. Ela é toda em arco, o que garante um jeito mais tranquilo de pegar no smartphone. Facilita bastante a sua vida. Uma outra coisa que é importante salientar, a bateria do smartphone tem modo estamina exclusivo da Sony. Isso quer dizer que, em repouso, ela pode durar até 4 vezes mais que a bateria de um smartphone comum. Ótimo, né? Bom, espero que você tenha gostado do Sony Xperia L e que você possa ter um em suas mãos em breve. Até mais!